Rapaziada urgente, Toni Kroos, volante histórico do Real Madrid, anuncia sua volta para a seleção da Alemanha. Quer saber mais dessa história? Me segue aí que tem futebol todo dia aqui no canal. Rapaziada, Toni Kroos, craque, volante do Real Madrid, alemão, após anunciar a sua aposentadoria da seleção, retorna para a Eurocopa, campeonato que é quase uma Copa do Mundo sem o Brasil e a Argentina. Como dizem os europeus, hein? E abre aspas para o jogador. Estou convencido de que essa equipe pode fazer coisas especiais na Eurocopa, diz o volante Toni Kroos. E o Real Madrid está otimista com essa notícia, hein? Sinaliza também que pode ser um motivo a mais para prolongar o contrato com o Toni Kroos para além dessa temporada. E aí, rapaziada, o que você achou de toda essa história? Fala aí nos comentários. Toni Kroos é craque, hein? Vai ajudar demais a Alemanha.